Fala galera, beleza? Deixa eu olhar aqui pra vocês Hoje é o aniversário aqui da galera do Equipe Chepeiros Da Fita Quera Olha lá, a galerinha ali atrás Logo logo me contar um parabéns Pra galera, vamos que vamos Tamo junto, esse é um vídeo aí Em agradecimento, né Pela galera, pela equipe Faz parte do nosso cotidiano, né Que faz a arte da pipa, que faz as brincadeiras As resenhas aí pra vocês E que também faz com o meu canal Tio Alexx em ação, cresça cada vez mais Com as pipas, com o jeito deles Do ser ao passado e assim sensivelmente Beleza? Tamo junto Muito obrigado pelo carinho de todos vocês E vamos pros vídeos Cortou Cortou o peixinho aqui Olha lá Aí, o peixinho indo embora Foi embora Isso aí Olha, tem um monte de pico lá embaixo Olha o tanto O tio Ivan tá no alto ainda Lá o verdinho do tio Ivan, tá? Ainda pro Ivan cortar ele Olha lá Vai pegar, vai pegar lá o verdinho Olha o verdinho Tombou Olha o verdinho tombou Só foi pra lá Só ela já Olha o tanto de peixe de pico aqui Gente, olha Olha aí Isso é hero de vila, galera É hero de vila Hero de rua Top demais, hein? O vermelho aqui jogando Jogando Galera do céu Estou aqui no... Ixi Maria Estraçalhou lá embaixo Caraca, mano Olha só Foi só a cabeça Só a cabeça Estamos aqui em Itaquera Com a equipe chepeiro Fazendo três anos de vida Aí, ó E só os pipão lá Um aqui embaixo Outro aqui em cima Outro rodando lá em cima Top demais Bora com ela Tem mais pipa aqui em cima Filmei, é claro que eu filmei Olha lá Pipa lá em cima lá Peixinho Pipa ali também, ó Pipa acontelada agora Eu Eu outro Cortou e aparou Tem outra pendurada aqui Em algum lugar Em Master Chiefs Caraca, aparou dois aqui, mano Cortar e aparou dois, ó Um aqui embaixo E outro aqui embaixo E outro aqui em cima Isso aí, ó Acho que tem um reino aqui pra nós Do murchinho aí, ó Será que vai ter? Será que não vai ter? Vai entrar, ó Ó Dois na linha ali, ó Descendo Já pegou na rabiola Já esticou Quer tirar? Quer tirar, galera? Acho que vai tirar ainda, hein? Não, vai não Saiu, galera Ó o malvadão Olha, ó Cortou a rabiola lá embaixo Lá Cortou a rabiola Não vai deixar ninguém subir não Ele tá atravessado, ó Já vai pegar o preto aqui, ó Vai pegar esse preto aqui, ó Vai pegar o preto aqui, ó Vai pegar o preto aqui, ó E o reino tá acontecendo lá embaixo E o reino tá acontecendo lá embaixo, ó Galera, ó Um de pipa lá Um de alto tá pendurado O outro tá tacando por cima lá, ó Tá tacando por cima Tá descendo aqui, ó Descendo Será que vai dar Vai dar bom pra eles ou não? Vamos ver Tá subindo aqui, ó O peixinho desceu lá, ó Ó o peixinho Desceu Vai, ó Subindo aí Top demais O meu ainda é a rabiola Lá embaixo lá, galera Já ficou pendurado lá, ó Ô carro Já ficou pendurado lá embaixo Meu, tem muita pipa Tá esticando ali, ó Na linha Já foi um mandado lá Já foi um mandado Foi mais um aqui, ó Ó o reino também O cara tentando aparar lá Acho que vai aparar Deixa eu ver Não, não aparou O peixinho tá indo embora aqui, ó Pra Massachusetts Massachusetts Terra do pé junta E tem um barulzão aqui em cima, galera Ó o barulé, ó Barulé vermelho, ó Acabessado, isso aí Continuando aí a gravação pra vocês Vão ver o que que vai dar O raio Olha o raio Olha o raio Olha o raio Olha o raio Esticou O chão mochinha, mano A raia Saiu, saiu Já saiu A raio A raia A raia tá morrela lá embaixo Olha o rosto Já E o outro ainda tá pendurado aqui Tentando fugir Que ninguém tá tirando da linha dele Mano, só passou ali, ó Só passou, cortou e aparou Cortou e aparou Laminado subindo aí, ó Laminadão subindo, top Top demais Ah, já mandou lá pra terra do pé junto também, ó Roubou a cena, hein? Tá roubando a cena aí, galera Roubando a cena Já vamos nele lá, ó Já tá vindo, ó Vai deixar nem tirar a biola do chão Nem vai deixar a biola do chão No, ixi, já cortou Nossa senhora Nem deu Ixi Eita, esbagaçou também, ó Caraca, mano Olha Já era Olha, só o cotoco Só o cotoco Descendo Tá descendo E continua descendo E parou Olha aqui, galera Tanto de pipa aqui, ó Olha, Isadora Leva Isadora pra andar aqui, ó Dá carona pra Isadora Ixi Aquele gosta de rabiola Aquele gosta de pegar rabiola Cortou Cortou ainda, ó Caraca, hein Ainda cortou, cara Caraca, vai te dar carona Bem isso aqui Baruels vão descendo Aqui, ó Campeão Opa Fodeu não, né barulha não É barulha não É barulha não, é barulha não É barulha não É barulha não Agora vai Olha aí, mano Olha lá Foi lá em cima Nossa, aqui, ó Mal subiu Mal subiu ali Já tomou também, ó Mal subiu Já era Galera Tá pipocando Olha aqui, ó É só um É barulha não É barulha não É barulha não É barulha não Olha o que bonito, cara Relos de vila, galera Relos de vila acontecendo E tá indo embora Rodou, estourou a linha Não sei onde, mas tudo bem Ó A raialzona aqui, ó Nossa, só foi Só foi É isso aí Nem a placa viu direito Olha só Abriu ainda, hein Abril Esse aí é janeiro, fevereiro, março Abril Abril legal Ó a raia aqui, ó Nossa Já foi embora Já foi embora É isso aí Que tirando todo o trabalho também Vou te falar uma coisa Antigamente Faz rapaz, ó Ó a raia, ó a raia, ó a raia, ó a raia Olha, ixi, misericórdia aguda marinha Nossa Nossa Lá cima Não cortou o pretinho na mão Ó lá, ó Peraí que eu vou ligar lá pra cara Picoima Vou ligar lá pra cara Picoima tá chegando lá já Tá chegando em casa Esse pico já Caraca, mano Parte 2 Já foi lá Já foi Já foi Já foi Vamos ficar nessa raia aqui Com a raia tá doidinha pra cortar, hein Meu Venho Pra cortar a galera aí, ó Ó lá Ó lá Ó lá Olha aqui Quem tá de volta Ó Os laminados Laminados Comendo as raviolas agora Raviola de Vamos ver se ele sobreviveu ao segundo round Que o primeiro não deu certo não Vamos ver aí o que vai acontecer com ele nos próximos capítulos Primeiro a gente quer perder a raviola, né Logo de cara Depois Vou ver no relo Ó o peixe aqui, mano Olha Ó a raia A raia jogou nele, ó A raia jogou Nossa Nossa Ó a raia Cortou o peixinho ali, mano Mas tá tentando Tentando desviar aqui, ó Aê A raia foi embora Ó a raia indo embora Já era Top E pra subindo aqui E pra subindo ali Mais um alizinho Um rosinho aqui Bora pro relo aí, galera Cadê? É o azul? É o azul É Ó lá O tio Brito lá embaixo Com a rua Caraca Caraca Que dia Que isso Rapaz Que chilena Chilena? Chilena? Oxi Deu ruim Deu ruim Já era Afundou 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 Aí ela Aí A sala Lá embaixo Peixinho lá embaixo Ó Ah, parou Lá Ah, parou Nossa Isso aí, mano Ó azul Ó azul aí, ó Ó o azul Vai cortou Vai cortou aqui Não vão É só descarregar não Você tá com a barriga Não sabe ver a linha Ele não fez nada Mas lá do outro lado Poxa Da hora, mano Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Mandado 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 Nossa A roupa É chilena Aí, tá Tombou 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 lá em cima Tombou 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 Lá em cima Outra Afundou Aqui Vai Ixi Foi lá em cima Ó, mais um No lotado Ó No lotado Ó, mano Olha só Já era Já era Foi embora É, louco Fechou um zão Aqui no relo Já cortou um ali, ó Cortou aqui, ó Cortou e aparou E Vai fatia Ixi Cortou lá em cima Também, olha Caraca Rapaz Aí não foi um relo Nossa, mano E o peixão é grande, hein Meu Vai pegar um verdão Aqui agora Vai pegar o verdão Entrando nele aqui, ó Oi Nossa senhora E detalhe Tava com Ela ainda Tá com Na linha, galera Tá com Na linha, ó Fortes emoções Fortes emoções Aqui na Coab De Itaquera E vamos que vamos Top demais Quem que vai cortar Essa peixona Quem que vai cortar Eis a questão Tchola Opa Opa Virou Virou É Não, tá na linha Tá na linha ainda Não cortou não, mano O cara deu uma largada Nervosa, velho Olha Olha Deu meio 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 Tem que cortar Pelo menos um Não, deu ruim Deu ruim Já era Já era Cadê a peixona Ó Vem com o pai Bora, viu Vem com o pai Bora, viu Oi Deixa eu levar lá Pra você Já pôr uma raviola Aqui, ó Ixi Só foi Só foi embora E levou também, ó Nossa Levou do Matheus Aqui, ó Caraca, hein Põe outra 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 Parou ela indo embora Lá Olha aí Ficou boa Caraca Cortou lá Cortou lá embaixo Esticando aqui, ó Só que fica Tá lá em Narnia Tá descendo lá em cima Lá, ó Vai aparecer aí na tela Lá Olha aí A dividida Da hora Já parou Já parou Já parou E abriu Abriu pro vídeo Ficar bonito Da hora Da hora Top demais Gravado e editado Pra terra do pé Junta É isso aí, negão Descarrega rodando Em algum lugar Em Massachúcio Esse tomou relo Aqui já perdeu O rabiola Aqui tá subindo Aqui tá outro subindo Peixinho lá em cima Tirando relo Desceu a 200 Rodou Gortou O murcho aqui em cima Tá, sei lá Fazendo o que Tá carregando Meu centro lá Olha lá Ih, pá Deu ruim Aí a zona ali Descendo Aí a zona Descendo Lá embaixo Falou, Gatrô Lá embaixo Ixi, deu bololó Nossa Já perdeu a rabiola De novo Perdeu a rabiola Ali com o murcho Já foi embora Isso aqui Tem um peixinho aqui, mano Entrando nos caras 320 mil por hora Olha o abuzinho Descendo aqui, ó Descendo Juntou Desistindo Subiu de novo Subiu de novo E o patô Faz assim, ó É bom, você vai tirar Ô, bom Só que você tinha Com a água Não, não Mentira Olha Olha Toda é chilena A gente traz até a mão Olha lá, ó Esses caras é bom mesmo Perdeu a rabiola lá em Nárnia Massachusetts E trouxeram aí, ó Traz até a mão Até a mão O cara é bom mesmo O tio é bom Isso aí Top Quebra-me e solta E aqui a raia tá aqui, ó Tem um monte de pipa aqui, ó Pipinha Rala em cima Rodou E jogou E foi Cortou Olha lá A raia cortou Cortou lá em cima Isso aí E ainda quase a parou Quase a parou O outro tá jogando por cima dela Olha lá Por cima da raia Cortou? Não, não cortou Cortou, cortou Cortou a raia assim A raia foi embora Top demais Isso aí Aqui, ó Olha o mandado Olha o orelha Olha a orelha Olha a orelha E indo embora, ó Enrola o dedo Vem pro combate Bola em marimba E vara Claro não pode Dia de sol E vento forte Fipa no alto, parceiro É nosso esporte Enrola o dedo Vem pro combate Bola em marimba E vara Claro não pode Dia de sol E vento forte Fipa no alto, parceiro É nosso esporte É cultura Arte Sim, não posso negar Não tem nada melhor Que pôr uma pipa no ar Se você tá estressado Dos corra e do dia a dia Recomendo pra você Pipa terapia Admiro futebol Vou ler basquetebol Mas meu esporte Eu só pratico Nos dias de sol Não uso luva Ataco, tênis nem bola Mas não pode faltar Carretia, rapiola Criminalizar Não é essa a saída Acabar com a brincadeira Que é tão bonita Em vez de proibir Vamos regularizar Com lugares específicos Pra gente brincar Mas o que acontece por aí É inaceitável Pipeiros na televisão Preso e algemar Mas se um dia Solta a pipa Vira crime, ô louco Então pode me prender Porque serei um criminoso Enrola o dedo Vem pro combate Bole, marimba e vara Claro, não pode Dia de sol E vento forte Fipa no alto, parceiro É nosso esporte Enrola o dedo Vem pro combate Bole, marimba e vara Claro, não pode Dia de sol E vento forte Fipa no alto, parceiro É nosso esporte Mandei mensagem no zap Liguei geral da equipe Convoquei todo mundo Pro combate noturno Mas antes Passei na loja Do Raí e do Naldo Peguei aquela Três passada Que é um esculacho E claramente todo aniversário Tem que ter um parabéns Agora vamos cantar um parabéns pra galera Vamos que vamos Acompanhe aí Que agora é hora de dar um tchau E agradecer por mais três anos de vida Da equipe Xepires Vem pro combate noturno Vem pro combate noturno Liguei geral da equipe Xepires Dem pro ambas Vem pro imaginação Vem pro cabelo É FIFA! Vem pro軍so Eiombinou um Obrigado.